Olá pessoal, tudo bem? Mais um show de belas fruteiras para vocês assistir este lindo vídeo até o final dele, nos ajude com sua presença, tá bom pessoal? Muito obrigado a todos vocês que são inscritos no nosso canal e você que tem nos acompanhado, mas não se inscreveu ainda, tome a decisão, se inscreva no canal, tá bom? Porque isso não custa nada para você, nos ajude, você se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, se você já assiste nossos vídeos, nos ajude, não deixe de se inscrever no canal, pessoal, nos ajude, tá bom? E penso a vocês também, que dê um like, o like ajuda o YouTube a ver nossos vídeos, tá bom pessoal? Toca nas notificações para que o YouTube envia os nossos vídeos para vocês e compartilhe o vídeo, você compartilhando, o nosso canal vai ser mais conhecido. Agora eu vou deixar vocês com este lindo vídeo, com esse show de artesanato, com essa bela música, até a próxima, bom abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau.